Seja bem-vindo à concessionária Águas das Agulhas Negras. Somos uma empresa do Grupo Águas do Brasil. Estamos no município de Resende, no interior do estado do Rio de Janeiro, desde 2008. Agora, você tem a oportunidade de conhecer por realidade virtual como a empresa trabalha para garantir mais saúde e qualidade de vida aos mais de 130 mil habitantes da cidade. Um dos nossos compromissos é o de levar água tratada e de qualidade para 100% da população urbana do município. Você está na Estação de Tratamento de Água Alegria, localizada no bairro Baixada da Olaria. É considerada a principal estação de tratamento de água de Resende, com capacidade para tratar até 400 litros de água por segundo. Atualmente, o município conta com mais 6 unidades de tratamento. Juntas, elas chegam a tratar mais de 700 litros de água por segundo. Neste vídeo imersivo, você acompanhará todo o processo de tratamento da água. A primeira etapa começa às margens do Rio Paraíba do Sul. Por meio de um sistema de bombeamento, a água é puxada do manancial e direcionada para os tanques, dando início ao processo de tratamento. Além do Rio Paraíba do Sul, Resende possui mais duas fontes de abastecimento, o Rio Água Branca e o Rio Pirapitinga. Para que o tratamento aconteça de forma eficaz, é necessário fazer uma dosagem refinada de produtos químicos. Nesse processo, são adicionados a cal hidratada e sulfato de alumínio. A cal promove o ajuste do pH e o sulfato de alumínio faz com que as partículas que conferem cor e turbidez à água se agrupem. Como uma extensão da etapa anterior, aqui a água é submetida a uma lenta agitação mecânica, fazendo com que as partículas coaguladas colidam entre si, formando partículas maiores e mais pesadas. Os flocos. Aqui, a água já começa a se tornar quase livre de cor e turbidez. Para isso, ela fica parada por um longo período em tanques de decantação. E desta forma, com a ajuda da gravidade, os flocos mais pesados se depositam no fundo, enquanto a água clarificada é recolhida na superfície. Já nessa etapa, a água atravessa tanques contendo camadas de meios filtrantes formados por areia, pedra e carvão ativado que retém os flocos menores e mais leves, remanescentes da decantação, completando a clarificação da água. A filtração é capaz de eliminar matérias em suspensão, germes, bactérias e micro-organismos. Para a manutenção de uma filtração eficiente, regularmente é feita a retrolavagem dos tanques de filtração e de decantação, removendo o excesso de lodo formado nestas etapas. O lodo úmido, composto por águas sólidos, é direcionado para uma centrífuga, que separa estas duas frações. A água residual retorna o início do tratamento e o lodo já seco é enviado para um aterro sanitário. Aqui na câmara de contato, adiciona-se cloro à água já limpa, tornando-a livre de micro-organismos nocivos à saúde. A desinfecção da água é feita com uma solução oxidante à base de infoclorito de sódio, produzida na própria estação de tratamento, utilizando sal grosso, água e energia elétrica. Na sequência, a água recebe o flúor, seguindo os parâmetros exigidos pelo Ministério da Saúde para a prevenção de cáries. A estação de tratamento de água conta com um laboratório onde são feitas análises para avaliação da qualidade da água de hora em hora. Todo o processo de tratamento é monitorado em várias etapas. Em média, os profissionais das estações realizam 3.500 análises por mês, tais como cor, turbidez, pH, teores de cloro e flúor. Contamos também com um laboratório central onde são realizadas análises complementares que atendem a todos os parâmetros dispostos pelo Ministério da Saúde. Águas das Agulhas Negras faz parte de um seleto grupo de laboratórios credenciados pelo INEA. Essa certificação demonstra a seriedade da empresa em prestar serviços de saneamento com qualidade e rigorosa responsabilidade socioambiental. São mais de 4.000 análises mensais em amostras de água coletadas na rede de distribuição. As coletas são feitas por amostragens em pontos estratégicos conforme recomendações do Ministério da Saúde. A população de Resende tem acesso aos resultados dessas análises no verso da conta de água ou acessando o site www.aguasdasagulhasnegras.com.br na aba Qualidade da Água. Agora que você já conhece todos os processos para tornar a água potável, é importante destacar que o sistema de tratamento de água também forma um ciclo do qual você faz parte. Desmatar a vegetação, florestas e matas ciliares ao redor dos lagos e rios colabora com a erosão e traz prejuízos ao reabastecimento das bacias hidrográficas. Despejar lixo e esgoto em lagos e rios também causa poluição e doenças ao homem. Fazer ligações clandestinas de água é ilegal e causa o desperdício da água. Além disso, nesse tipo de ligação, a probabilidade de contaminação é muito grande, vista a ocorrência de vazamentos e infiltrações. A poluição do ar, causada pela emissão de gases nocivos à atmosfera, vem contribuindo para o aumento do aquecimento global, que acarretará em alterações os padrões de precipitação de chuvas, podendo afetar o volume de captação de água no corpo hídrico para tratamento. Proteja os mananciais e o meio ambiente em que você vive. Foi muito bom ter você conosco nesta visita. Volte sempre que quiser!